Os ribeirão pretanos têm enfrentado fila para almoçar no Bom Prato e a aglomeração tem incomodado comerciantes ao redor do restaurante. A maioria se queixa da falta de organização no local. Diariamente, a fila para retirar refeições no restaurante Bom Prato, no centro de Ribeirão Preto, dobra o quarteirão. Dezenas de pessoas se aglomeram entre as ruas Saldanha Marinho, Florencio de Abreu e Lafayette. Eles não respeitam o distanciamento mínimo, poucos usam máscaras e ficam expostos ao tempo. Pior situação para os idosos, em pé e sem conforto algum. A Mônica é empresária e está incomodada com essa desorganização. O que está faltando é que haja uma fiscalização por parte do Bom Prato, sabe? Um fiscal que possa estar aqui ajudando e orientando. Principalmente em relação às mulheres, né? Que muitas vezes elas não são, eu não vou dizer que elas são assediadas, mas é muito fácil encostar nas mulheres, né? E não nos homens. É muito complicado, eu fico vendo isso e para o usuário reclamar ou ao usuário reclamar para o outro, não tem respeito. Que é diferente de ter alguém que possa, do Bom Prato, estar ajudando a arrumar a bagunça. Esse outro comerciante afirma que o movimento é maior às quartas, quando há feijoada no cardápio. Para fugir do tumulto, ele fecha as portas do estabelecimento e só volta a abrir após o almoço. Se eu fico aberto, aí é muito incômodo esse pessoal aí na frente durante duas horas e meia. Eu estou há 30 anos aqui e agora estou tendo que ter esse problema aí. Eu estou até procurando salão para sair, porque está muito difícil ficar aqui. O consumo dentro do restaurante está proibido durante o período de quarentena no Estado. Por conta da determinação, a unidade passou a disponibilizar as refeições em marmitas. E aí surge um outro problema, a sujeira. Muitos clientes, como a gente pode ver, fazem as refeições aqui na calçada em frente à unidade. E como não há lixeiras, o local passa a acumular os restos de alimentos e as embalagens descartáveis. É possível oferecer esse alimento numa situação melhor. Então é isso que nós estamos pleiteando. Nada contra o programa do governo de alimentar as pessoas, mas de oferecer um local mais adequado. E eu acho que existe esse local. O parque seria uma opção. Dizem que tem um projeto para mudança de local, mas não tem data. Então isso nos preocupa. Eu acho que é necessário ter data, sim. Porque sem data você fica eternamente com essa situação desagradável. Nessa nova realidade, não basta criar uma solução da porta para dentro. A partir do momento que você tem uma solução da porta para fora, você vai gerar um impacto no entorno. Então falta bastante um diálogo com a sociedade civil para pensar melhor estratégias que não impactam de forma negativa o ambiente, o entorno e a população desse local. O restaurante faz parte do programa criado pelo governo do Estado em 2000, para oferecer refeições à população de baixa renda. A unidade de Ribeirão Preto serve café da manhã, almoço e jantar, com custos de 50 centavos e um real. É considerado um serviço de excelência por atender uma população em situação de vulnerabilidade social. Por isso, a socióloga defende que é preciso fazer o bem, mas fazer bem feito. Esse fazer bem feito é exatamente a logística e o diálogo. Então, por exemplo, pensar em lixeiras, em processos educativos, organização de filas. Então há uma série de etapas que não terminam com a doação do alimento. É um processo realmente que tem que ser pensado, porque um programa não pode funcionar de maneira isolada. Então eu vou, te entrego algo e acabou a minha ação. A minha ação tem um impacto e eu preciso refletir sobre as consequências de cada impacto. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. O governo do Estado e a Associação Espírita Casa de Betânia, que gerencia o restaurante, não se manifestaram. Já a Prefeitura disse que possui um plano de varrição diário nas imediações citadas na reportagem. Inclusive nas praças da região central, onde muitas pessoas que utilizam o serviço do Bom Prato realizam as suas refeições. E agora ela está de volta ao vivo e tem mais informações. Ximene? É, André. Como a reportagem mostrou, as medidas de distanciamento social não têm dado muito certo ali naquela região. Boa tarde, doutor Ricardo, que deveria ser feito para organizar esse atendimento no restaurante. Boa tarde, Ximene. André nos estúdios e a você que nos prestigia por qualquer um dos canais do Sistema Clube. Observem, essa iniciativa do governo estadual, não podemos negar, é uma ótima iniciativa de levar a refeição de qualidade a preços módicos. Poxa, 50 centavos e um real, eu acho que em nenhum lugar no mundo conseguimos isso. Porém, a municipalidade tem que fazer a sua parte. A atuação, a gestão pública, ela é integrada nos três entes federados, não é? Estados, municípios e União. Ou seja, a municipalidade precisa ali, forçosamente, colocar a Secretaria de Assistência Social para que faça uma triagem sobre as pessoas que vão ali buscar a refeição. Saber de onde vêm, se têm empregos, o que querem, o que precisam, para que efetivamente possam ser destinadas. É necessário também colocar ali a guarda municipal para garantir a do isolamento social, que ainda é necessário, para que a desordem não subsista, para que furtos, roubos não aconteçam e que, principalmente, aquele que está na fila também não seja vítima de delitos. O bandido pode muito bem querer ir ali e sair furtando ou roubando as pessoas. Imaginem a frustração daquele que só tem um real e perde esse um real para a criminalidade, não é? Então, é necessário que a municipalidade se faça presente por meio das suas secretarias e da guarda municipal também. E é preciso agir rápido para evitar danos maiores, tanto aos clientes e prejuízos aos comerciantes do entorno, né? A classe, os profissionais liberais e a classe empresária aqui em Ribeirão Preto já foi demasiadamente massacrada pela pandemia. Parece que pagamos um preço altíssimo por tudo isso. Então, é necessário também que o comerciante que tem ali seu estabelecimento regular, seu CNPJ, paga todos os seus tributos, também precisa ser preservado por conta disso. Às vezes, a assistência social conseguiria, através de um daqueles que está na fila, até alocá-lo em um emprego ali. E, efetivamente, o comerciante também poder ajudá-los com outros fatores. Então, essa desordem que tem sido causada ali, todos perdem. Por quê? Onde o Estado não se faz presente, todos os fatores ruins ganham terreno. E isso é um erro. Só para encerrar, essas falhas mostram a falta de comprometimento com o cidadão? Sim, isso daí é a perda da dignidade. Um dos princípios que regem a administração pública é o da eficiência. A municipalidade precisa ser eficiente em qualquer uma de suas situações. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco, a gente volta com outras informações. André. Ok, Ximena Osório. Até já.